nada mudou né foi bom mas não tinha que fazer a piadinha né mas não surgiu seus minutos tô contato é da hora aí deixa eu te falar uma coisa a próxima vez que eu arrumar um trabalho vou ter que assinar contrato entendeu porque tá uma coisa fazendo outra é foda viu e vai chorar a mesma série que você falou que você não vai machucar ele não vou machucar não eu tô achando que tá tendo eu tô achando que tá tendo um conflito aí na equipe deixa eu te falar uma coisa aqui a situação é a seguinte mano onde tava a caixa a caixa é a então eu posso fazer um acordo com você né se você não me matar eu falo onde tava a caixa aí o dinheiro que eu te paguei foi bom tá tentando me dar o calote que dinheiro que você me pagou eu fiz a transferência até de tá aqui no meu celular 57 mil tu tá me chamando de mentiroso peraí deixa eu conferir então não eu juro que eu vou ligar para ninguém eu vou te matar mano tô falando que eu não vou ligar para ninguém era só para ver se caiu mesmo caiu eu tô falando que caiu além de não cair você ainda nem passou aquela McLaren lá que tu falou que ia passar pois é acabou de perder porque você tentou me dar o calote eu nem ganhei vou perder o que maravilha na moral eu nunca vi um trabalho que você começa pobre sai mais pobre do que você conversou mas será porque eu não te paguei 800 mil uma vez que que aconteceu com esse dinheiro você gastou com o que foi por Vanilla né vagabundo não mano esse dia eu fui eu fui assaltado eu juro você foi assaltado me prova mano tem uma transferência aqui no meu celular não quero saber seu celular não quero que você me prova com palavras que que aconteceu o gato te comeu aí que da hora eu tô gostando eu fui raqueado aqui mano é porque é normal né mano sabe como é que a bacuncinha tem que só que hoje eu tô feliz acredita não tô me estressando porque aí cara tá vendo porque que ele vai vai ser morto né bebe uma agulha agora parece que você tá cansado eu me preocupo com você eu vou morrer mesmo obrigado vai morrer você não vai morrer ele vai morrer sim vai morrer tô te entendendo nossa não foi e tá difícil tá difícil deixa que o pai resolve com ele ele sabe que ele tá me devendo eu tô perguntando para ele não me responde cadê a caixa mano eu só tô tentando entender por que caralho você tem que subir isso tudo para me matar mano me mata aqui não não quero te levar na minha casa para você conhecer lá tá ficando meio doido aí mano não é tu vai ver eu ficar meio doido lá eu tenho três pitbull da hora lá é que nojo me conta aí pô cadê a caixa aí eu não vou te contar se tu falar que não vai me matar mano tá beleza eu não vou te matar não a caixa tá na casa da kim mano aquela ruiva lá tá ligado beleza agora tu morre mano tem hora que eu não sei quem que é mais burro se é eu ou se é eu né mano mas você também não tem palavra mano eu posso morrer mas antes de eu morrer eu só queria te dizer uma coisa você me ama da suga tô brincando a mano antes de morrer eu só queria dizer que você é um homem sem palavras tá ligado normalmente a gente tem que ter palavras para ter a parada você não tem palavra de nada sabe que você vai te vamos fazer vamos trocar uma ideia aqui então na já tô aqui no alto da serra né a situação é a seguinte você lembra o dia que eu te livrei de uma né que você foi sequestrar e foi sequestrado e eu tive que subir a porcaria do mundo para desenrolar seu b.o. você lembra lembra não eu lembro se quiser eu te lembro o dia que eu te mandei atrás do chuninho você não conseguiu nem pegar o moleque sem ser sequestrado por mano aqui aí dia que eu tô falando e aí o dia que eu subi no morro eu botei o meu nome na reta para livrar o teu eu te falei o seguinte que se eu fosse lá você tem que trabalhar para mim tem que ser fiel a mim você não foi isso quando eu te ligar para você atender e onde eu tiver falando para você entendeu mas nenhuma dessas vezes você tá fazendo isso eu tive que gastar 800 mil para uma pessoa te pegar para trazer até mim olha só que da hora maravilha né agora você tá aqui passando por isso tá mas deixa eu explicar esse dia aí tu mandou em cima tu mandou eu buscar um cara que era do morro o cara tava de AK-47 cheio de gente em volta dele se fosse eu pegar eu pegava a minha cara e pegava ele mano mas tu não me falou que tinha nada disso não se só mandou sequestrar o cara você você é para sequestrar mas você tinha que pegar ele dentro do morro então eu não peguei ele dentro do morro parabéns embaixo então beleza só que aí ele foi desconfiou mano ele tava de AK na pista e a mano eu mereço morrer mesmo tá ligado Boa Samita eu não acho que você merece morrer não e vamos dois juntos continuar hein a minha casa é da hora tem uma piscina lá caraca mano a gente subiu tipo o morro mais alto que existe aqui velho né eu queria te dar um tempo maior de sua caminhada de vida mãe e quando vamos fazer o seguinte me dá três minutos que eu não te matar um posso trabalhar para você ainda dois são cora gente boa de confiança toda vez eu te digo que você não atende eu te mando mensagem você não responde ó eu vou querer trabalhar com você mano digamos que eu tô sendo um cara importante na cidade do jeito que eu gosto oi chefe se eu tentar ajudar ele eu quero que ele seja um homem cumpra com a palavra dele comigo mas talvez falta um incentivo talvez eu possa ajudar ele não não vai precisar de sua ajuda não tá vendo trabalho para ele aí ainda fala a única pessoa que a boca eu quero chorar e na próxima eu vou tirar você tá avisando ai caraca aqui você nunca deve ficar sem sinal de celular né jamais essa antena aí é minha eu mandei colocar cara puta merda isso que a tv acaba é mas eu não curto muito televisão não caraca será que se eu caí não não empurro não empurro pelo amor de deus pelo amor de deus porque se você morrer sozinho eu vou ficar puto né bagunça tô brincando tô brincando tô brincando tô brincando era só para descontrair esse momento tão triste você quer um abraço que abraço é o caralho mano vambora porra esses dois estão de sacanagem com a minha cara né o que é pior do que uma pessoa que morre de coração partido uma pessoa que morre de coração partido e deu com um tiro de AK no peito não pode ser na minha frente para não correr não tem risco de você cair eu vou cair eu vou cair certeza que eu vou cair confia confia em mim então vai na frente aí vai vai na frente de tu então que já quer sua casa também eu vou morrer vou morrer vou morrer não pula por que que tu tá andando como se tivesse cagado mas eu tô descendo parceiro tem que ser com um calmo mano tu não vai morrer confia cara é isso aqui tá a cara da morte vai pra cá e a minha casa faltava pra eu não me machucar ela tá com uma k-47 na mão que gracinha eu tô me preocupando com você está fazendo piada vai tomando aí seu merda e aí você não vai me dar os três minutos para eu não te matar não mano eu sou gente boa sou um cara fiel amigo ela também é gente boa ela foi fiel e foi amiga e aí é então vai lá ela tem que entender você infiel a mim olha só mas o trabalho dela era sempre é o meu trabalho isso é o meu trabalho infelizmente mas isso não quer dizer que eu não gostei de você você não faz para mim isso aqui não tá sendo fácil não pô mas digamos que eu informei ela que eu irei te matar não o caraca mano lugar bonitão mano eu posso tirar uma foto aqui não não vem pra cá só um joinha não tira print aí galera então vai tira o joinha aí seu mito bem feito bora e valeu valeu mano 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 para ser sincero mano eu tô muito triste tá fazendo tô eu sei que você deve estar muito triste mano infelizmente é a minha vida é sim tá ligado cara tipo eu muitas pessoas passam na minha vida e boa parte delas faz o que você fez vem para cá vou andar na trilha aqui boa parte delas faz o que você fez tá ligado e acontece você não precisa correr pode deixar devagar mano se cair você sabe que eu só vou conseguir parar de rir amanhã até irmão tu acha que o royal a trilha da minha casa cara e se eu tropeçar já era você pode nadar claro moleque piranha esse aí que é o cara que você gostou aqui no cano era só para fazer uma piadinha para descontrair os papos lá no carro totalmente mentira de então aí que falou que eu tenho que começar a me soltar mais na vida e sequestrou e tá me trazendo para uma serra para morrer eu tava te dando um conselho e esse conselho leva para o seu coração pô eu vou morrer esse conselho eu não vou usar nem nos próximos 15 minutos você não vai morrer não foi esse combinado de você morrer eu tô cansado de dar risadinha já mano tô afim de matar esse cara mas chegar ali não mano piadinha do ó brava eu vou te matar moleque caraca mano tu tá querendo me pegar mesmo hein mano vem aqui desce aqui vai na frente não faz isso nunca mais mano senão eu tinha tiro vai vai na frente vai na frente mano vai anda 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 demora muito não o leite mas tá demais você tá muito bravo mano eu ia correr tanto que você não ia me achar nunca mais na sua vida eu te dou uma chance como nesse caminho tô refletindo aqui sabe eu te dou uma chance chance de que mano de viver qual chance já é posso sair correndo vem vem mano vai dar merda mano vai dar merda isso aqui ai o bom de ficar com você é que você sempre tá com patatina enfiado no toba eu sou o moleque alegria eu gosto de tá espalhando alegria por onde eu posso de jeito moleque nossa foi muito ruim essa nossa mano bem vindo a minha casa nossa que casa é legal mano gostou? caralho tu ta vendo a mesma coisa que eu? não tu ta vendo a mesma coisa que eu? ai invadiram minha casa mano segura, cuida dele, cuida dele fica sentada quase que caiu você ta bem comand ele vai cair de novo ele vai cair de novo ele vai cair de novo ele sumiu Acho que ele saiu correndo. Oxe, cadê o seu chefe? Vamos lá. Vamos lá, vai, amigo. Você tá bem? Tô ótimo. Desculpa, viu? Não vou deixar a madrugue acontecer com você, não. Claro, eu vou morrer. Eu não vou deixar. Não foi esse o que a gente tinha combinado. Tô levando. Vem, entra aqui, entra aqui, rápido. Vem, entra, 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 entra. Pô, mano, essa casa é a seguinte, mano. É a primeira, é a última. Merda, mano. Chegou a hora, bora. Puta que pariu. Vai, 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 Connor. Sobe, 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 sobe pra cá. Sobe, Connor. Tá falando sério mesmo? Mano, não sei quem é. Vem pra cá, vem pra cá. Vai, Connor. Pô, mano, essa casa soa um pouco agitada, né? Do nada, sobrevoo um helicóptero com cara de sniper e bazuca. Sobe, Connor. Eu tô nervoso, porra. Mas, pera! Fica quieto, sai daí, sai da janela, porra. Você agradece a Deus que esse cara tá aqui e que você não vai morrer, mano. Ah, com certeza. Ele tá de helicóptero e bazuca aí. Graças a Deus eu não vou morrer, mano. Aí, mano. Calma, não vai acontecer nada. Você tem que parar de arrumar essas confusões, mano. Quem que mora num lugar assim como que do homem, tranquilo? Você tá comigo ou você tá contra mim? Fala agora. Eu tô contra você. Você tá contra? Você tá contra? Então você vai morrer. Você tá comigo ou tá contra? Não, não. Tô com você, tô com você. Tô com você. Você tá contra ou tá comigo, porra? Aí, mano. Vocês dois tem que tomar isso aqui. Aí, mano. Essa casa é sua mesmo ou você pode cair ou? Conor, Conor. Presta atenção. Você quer se redimir, Conor? Escuta. Você quer se redimir? É só a hora de se redimir. Você quer se redimir? Redimir com o quê, cara? Pra você não morrer. Você tem uma chance. Eu me remido. Eu me remido. Me remido muito, né? Eu me remexo muito. Eu não chame. Você tem que parar de fazer essas piadas ruins aí, mano. Eu vou matar esse cara. Desculpa, desculpa. Eu vou matar esse cara, mano. Ó. Mano, essa casa não é sua. Presta atenção. Presta atenção no que tá rolando. Esses caras...